Muita agilidade e técnica nos movimentos neste campeonato muito importante para o badminton brasileiro e que ajuda a espalhar o esporte para todos. Para a gente poder dar um pouquinho mais de brilho no badminton na nossa região, a gente resolveu trazer uma etapa para o campeonato polícia que daria um pouquinho mais de peso no badminton na nossa região e para difundir mais o esporte. Estamos na quarta etapa do campeonato estadual de badminton e para badminton. Ao todo, 150 atletas de 15 cidades participam do torneio e todo mundo que está por aqui joga o campeonato. Todo mundo mesmo. Essa é a parte desestressante. Eu jogo faz 30 anos e eu participo das competições de sênior, e às vezes nas competições abertas eu consigo jogar uma duplinha. Dá para jogar sem bis também, mas você pega a meninada de 17, 18 anos e já fica mais complicado pela parte física. O Manuel é o presidente da Federação Paulista de badminton, mas quando tem a oportunidade consegue jogar por aqui. O Marcos jogou contra ele e achou válida a experiência de enfrentar o presídio. Mas é uma experiência muito boa, é muito gostoso jogar com o pessoal que tem mais experiência que a gente. Passa a ser um jogo bem gostoso de ser jogado mesmo. Nessa quarta etapa, teve gente de várias cidades e de vários lugares, gente de todo canto. A Júlia, por exemplo, é de Itapetininga, andou 400 quilômetros para participar aqui, mas chegou bem. E em um bom ritmo de treino. Foi importante, né? Perder muito tempo de treino, viagem. A gente é de longe, né? E é bastante tempo de treino. Durante a semana, umas quatro vezes. É difícil. Mas olha, teve gente que veio de mais longe ainda. O Matheus é de Caraguatatuba, litoral de São Paulo. Andou 700 quilômetros para estar aqui, mas a experiência para ele foi ótima. Foi um momento muito cansativo, mas nove horas de viagem não é para qualquer um. Dentro de um carro também, poucas paradas para não chegar atrasado aqui. Mas foi muito legal, a viagem foi muito boa, não aconteceu nada de grave, foi tudo certo. E uma etapa como essa também recebe muita gente importante e de muita história bonita. O Luiz é atleta da seleção brasileira de Parabedminton. Aos 10 anos, ele teve um AVC. E hoje, graças ao esporte, é um dos nomes de destaque na modalidade. Pergunta o que significa o badminton para ele, hein? Foi maravilhoso. Na minha vida. Com nomes e histórias importantes, atletas de diferentes lugares participaram de mais um campeonato com a ideia de disseminar ainda mais o badminton. Uma experiência que eles vão lembrar para sempre. Traz uma experiência, uma bagagem muito boa para a minha carreira e para a vida de profissional. E para a vida na sociedade também, né? André Bastos, para a Rede Vida de Televisão.